A sessão começou vazia nesta segunda-feira. No início, dois jovens interessados em política compareceram, incentivados pela escola. O Alfa faz um projeto para vir aqui na Câmara, para você ganhar um ponto, já que senão ninguém ia vir, no caso só veio nós dois. Mas dessa vez o diretor não foi avisar na nossa sala, porque da última vez tinha gente que ficou lá fora e tal, e só veio para pegar o carimbo, para ganhar nota. Logo, a Câmara foi ganhando quórum. O assunto era de extrema importância. A votação pela moção de apelo a ser enviada para a Câmara Legislativa Federal contra o projeto de lei 4.330, que terceiriza o trabalho do serviço privado. Em sessões passadas, o assunto já havia causado comoção popular. Segundo o vereador de Emerson Castilho, é de interesse de sindicatos e entidades que defendem a classe trabalhadora. Nós entendemos que esse projeto precariza o serviço, o trabalho e os direitos dos trabalhadores. Nós entendemos assim, porque esse projeto quer terceirizar o serviço. Um grupo de proprietários de loja e ponto de táxi da rodoviária também compareceram ao pleito. A intenção é entender por que o projeto do novo regimento da rodoviária não foi aprovado. Então, a gente veio cobrar da Câmara para ver qual foi a resolução, se eles vão dar continuidade nisso, quais serão as providências que eles vão tomar, se vai continuar, porque a rodoviária hoje está abandonada. Nós tivemos muitos, com a saída da guarda municipal de lá, nós tivemos assaltos constantes. Em duas semanas foram mais de cinco assaltos. Não sei se todos foram relatados. No sábado de manhã, o banheiro amanheceu todo ensanguentado por alguma agressão que houve, mas nós não sabemos qual foi essa agressão, se foi assalto ou não, ou simplesmente briga. Qual a posição deles, o que eles vão fazer em benefício da estação rodoviária. O vereador Jones Vive foi o autor do projeto e utilizou da tribuna para explicar que a intenção deste projeto era melhorar a estrutura da estação rodoviária. Entramos, então, no Ministério Público, para que o Ministério Público pudesse apurar as possíveis ilegalidades na cobrança de taxa de embarque da estação rodoviária, na destinação dos recursos arrecadados, e no procedimento pelo qual se definiu a mudança e o local de edificação do novo da estação rodoviária. Isso se tornou um inquérito civil, tive notícia que isso está tramitando, tramitando muito bem, e vamos ter, nesse final, um resultado positivo, para que possa beneficiar, não o vereador, pelo contrário, que beneficie a população. O Austin Guirão disse que não votou no projeto na sessão passada para que parte do dinheiro destinado à rodoviária fosse, na verdade, repassado à saúde. Se o senhor pegar toda a reparação do município e colocar 15% na rodoviária nova, que é o suficiente, porque na rodoviária nova, o prefeitura vai fazer uma diminuição, um prevencionário, um prefeito do prefeitura, então não há necessidade de se deixar 240 mil, como o senhor disse, e a reparação, eu acho que não há necessidade de deixar este dinheiro parado.